Shalom, shalom, amém Preparação para começarmos mais uma live Hoje falando sobre legalidades espirituais Amém, gente? Deus abençoe Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente Nós temos aí quatro minutinhos para começar o conteúdo Enquanto o pessoal vai chegando E você que já chegou, se quiser fazer alguma pergunta para mim Talvez eu consiga responder uma ou duas perguntas nesse período Aproveitarmos esse tempo livre, né? Geralmente eu fico parado aqui esperando o pessoal chegar Então se você tem uma pergunta sobre uma das lives Ou sobre o assunto que eu vou tratar hoje Só precisa digitar rapidinho Dando tempo Dando tempo eu vou responder Hoje vai ser muito poderoso, muito lindo o conteúdo Um ensino que todo mundo entende com facilidade Ao mesmo tempo muito útil E profundo Shalom Qual a sua posição sobre maldição hereditária? Totalmente bíblica Não é a minha posição É a posição da palavra, né? Existem vários estudos da Bíblia falando sobre a maldição E hoje, mais do que nunca, nós podemos ver Os efeitos da maldição hereditária na vida de pessoas Para nós que trabalhamos com libertação É muito comum Nós ministrarmos a vida de uma criança E às vezes a oração tem que ser feita na vida do pai Uma vez eu fui fazer uma libertação de uma moça Que era lésbica E ela queria oração E eu falei Posso orar para você? E a mãe dela, que era uma intercessora Ficou atrás dela orando Uniforme de intercessora e tudo E eu botei a mão na cabeça da moça e falei Eu repreendo esse espírito Seja onde ele estiver E na mesma hora A mãe da moça caiu no chão gritando Eu tive que olhar para aquela moça Pedir desculpa e falar Com licença, meu querido Eu vou orar pela tua mãe Eu fiz a libertação da mãe Então existe sim Boa pergunta E não é uma posição nossa É uma posição da palavra de Deus Amém? Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta Se vocês fizerem Antes de eu entrar no conteúdo Se der tempo Vou ver aqui Aposto no porquê muitos pastores falam Que não existe maldição hereditária Porque são pastores que São acomodados Com O conforto Que a vida religiosa dá Para que mexer com o demônio Se eu estou aqui na igreja Levantando a mão Dando glória a Deus Dando aleluia Mas muitas vezes As pessoas acomodam-se na igreja Com cara de crente Com cara de libertas Mas cheias de problemas espirituais Geralmente Os pastores que falam Contra a maldição hereditária São justamente os pastores Que falam contra o batismo No Espírito Santo Pode observar São denominações mais antigas Que não creem no falar em línguas Curiosamente Também falam mal na maldição hereditária Amém gente? É isso aí Eu gostei desse modelinho De fazer De responder umas perguntinhas Né? Eu vou responder só mais um aqui Mas eu gostei desse modelinho Porque A gente vai batendo papo E quem chega no começo da live Quem não se atrasa Pode perguntar A Cristina perguntou aqui Se The Chosen é bom The Chosen é maravilhoso Eu nunca vi Um programa De televisão Fazer uma versão De Jesus Tão inteligente Tão real Tão homem Tão natural Conversando Brincando E ao mesmo tempo Tão profundo É maravilhoso Eu sugiro que vocês assistam The Chosen É gratuito É Não dá pra ver na TV Tem que assistir pelo celular Vocês baixam o aplicativo Gente Vamos lá então Escrevam aí Pra poder salvar aqui Pra poder fixar aqui Em letra maiúscula Em caixa alta Escrevam aí Legalidades E fiquem até o fim Porque daqui a pouco Eu vou anunciar o tema Da live de amanhã Que Se você é casado Ou se você quer casar Você tem que assistir A live de amanhã Escreve aí Legalidades Letra maiúscula Isso Plural Bom gente O que que é Uma legalidade Legalidade É um direito legal É um direito legal Um direito É legitimado por um documento Na justiça Então por exemplo Eu tenho legalidade Para entrar no meu carro E dirigir Pra onde eu quiser Dentro do território Brasileiro Mas eu não tenho legalidade Para Eu não tenho legalidade Para Pilotar um avião Não tenho Então existem coisas Que você Adquiriu O direito Legal Existem coisas Que você não tem O direito legal A questão é que Quando você tem O direito legal Você pode Usufruir Desse direito Preste atenção nisso Então Nós podemos Usufruir De muitas coisas Vocês têm Os direitos De vocês Eu tenho Os meus Existem direitos Também que A constituição Federal Ela vai nos dar A todos nós O direito De ir e vir O direito A A ser tratado Com respeito O direito A saúde Então São direitos Legais Eu posso Falar Para qualquer Pessoa Eu Vou No plano Imposto de saúde Porque eu tenho Direito Eu tenho Direito Agora Legalidade Também é Andar de acordo Com O princípio Legal Com esse Documento Andar de acordo Com esse documento E é ter um documento Permitindo que você atue Numa determinada área Essa é a definição Mais importante Para a live de hoje Então Eu vou repetir É ter Legalidade É ter Um documento legal Permitindo que você atue Em determinada área Então O policial Ele pode Prender Um suspeito O que é o suspeito? É alguém que é criminoso? Não Às vezes não é criminoso Mas o policial Tem direito De prender O suspeito Levar Para uma análise Na delegacia Devido A Algum Argumento Então As pessoas Vão ter Legalidades O problema É que O diabo É legalista O diabo É legalista O que é O legalista? O diabo Ele gosta Disso aqui Ó Esse aqui é um livro Que eu estou lendo Só para esse semestre Um deles Direito penal O diabo Também fica lá Lendo os livros dele Lá Da legalidade Do direito Das leis Espirituais Para descobrir Onde você Quebrou Uma lei Dando para ele O direito Então Resumidamente Falando O diabo Ele é Fascinado Pela ideia De ter direitos Sobre as pessoas E sobre as coisas Guardou? Está escrito lá No salmo 116 Se eu não me engano Talvez Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Ele deu os filhos Dos homens Os céus São do Senhor Mas a terra Ele deu os filhos Dos homens Mas o diabo Ele consegue ter Parte da terra Porque nós Entregamos para ele Através das nossas Legalidades Então Quando eu digo assim O fulaninho Deu legalidade Para o diabo É literalmente O fulaninho Deu autoridade Deu direito Deu autonomia Ao diabo A atuar Numa determinada Área Eu vou dar exemplos Aqui que Talvez Alguns vão ficar Impactados Agora mesmo Mas entenda Muitos dos ataques Espirituais Que nós sofremos Tinha na live aqui Se você come Dois hambúrgueres Do McDonald's Numa noite E no dia seguinte Você está com Dor de barriga E duas mil calorias a mais Porque você Deu uma legalidade Isso não tem nada A ver com o diálogo Mas não deixa De ser uma legalidade As legalidades Abrem precedentes Para consequências Então vamos aqui Falar de Algumas ilegalidades Que eu acho Eu sempre observo Seriam milhares De legalidades Que eu poderia Exemplificar Nessa live Eu vou falar Algumas Que realmente São situações Que eu sempre observo Fico pensando Meditando Um dia Se eu fizer uma live Eu vou falar Para as pessoas Sobre isso Primeira legalidade Alguém aqui Já viu Carro Na rua Adessivado Com duas listas Pretas Do lado Assim Em cima Passando Assim Quem já viu Diz assim Eu Carros Com duas listas Pretas Assim Passando Por cima Dele Ninguém Viu Eu sei Que o Instagram Demora Será que Travou Será que Ninguém Viu Aqueles Veículos Com duas Listas Tá Eu já vou Respondendo Eu já vou Continuar Mas uma irmã Voltou assim O diabo Ele não tem Legalidade Porque ele é Ilegal Não senhora Não senhora Quando o diabo Adquire o direito O direito Se torna legal Gente Esse assunto É muito profundo Eu quero Ficar superficial Hoje aqui Né Superficial Porque se eu entrar Na profundidade Jesus tinha legalidade Para ser morto Por que? Porque ele levou Sobre si o pecado Da humanidade Naquele momento Ele estava sujo Do pecado Da humanidade Legalidade Para ser morto Diabo tinha direito legal Né Mas a ressurreição Foi algo Que Jesus tinha planejado Mas voltando aqui Eu perguntei Se vocês tinham visto Carro Com adesivo Dois Adesivos pretos Assim Muita gente Aqui escreveu Que sim Vocês sabem O que é isso? Isso é Uma simbologia De que Um Carro Passou Por cima Do teu Aquilo é a marca De uma roda Aquilo é a simbologia Um carro Passou em cima Do meu Eu sou macho Viu? Um carro Passou em cima Do meu E Geralmente São duas Vistas Então Não é a roda De cada Do carro Comum Aquilo é a roda De caminhão O que você está Dizendo no mundo Espiritual? Eu Gosto Da ideia De um caminhão Passar por cima Do meu carro Eu me divirto Com a ideia De um caminhão Passar por cima Do meu carro Gente Pode parecer brincadeira Mas você está Dando um aviso No mundo espiritual E por mais que seja Uma brincadeira No teu coração O diabo diz assim Pra mim não é brincadeira Não Pra mim não é brincadeira Não Eu tenho agora Direito sobre isso Quem leu Meu livro A intercessão Estratégica Nos tribunais Celestiais Eu falo Sobre o tribunal Onde o diabo Apresenta o recurso Do Senhor Assim aqui Está lá Está vendo isso? Viu? Já estão assustados Vocês já viram Adesivo de marca de tiro Nos carros também? O pessoal Bota logo Três Quatro Adesivo de marca de tiro O que é isso? O que significa isso? O que uma pessoa Gente Com todo respeito O que uma pessoa Tem na cabeça Te botar um adesivo Com marca de tiro No carro Porque o que você desenha Significa o que você almeja Alguém botou E se a pessoa Faz a ignorância? Eu já respondi O diabo É legalista O diabo Não quer saber Jesus Ele perdoa Eu sabia Meu filho Que você fez Na ignorância O diabo Não quer saber Né? Então Marca de tiro É a mesma coisa Aí você vai estar Andando na Avenida Brasil Aqui Vai tomar três tiros Um milhão de carro E só o teu Que leva tiro O que será? Aí vamos descer Vamos para o mais raso Um pouquinho Para não chocar vocês Você já vira o celular Com proteção de tela Imitando vidro quebrado? Papel de parede do celular É uma simulação Num vidro quebrado Aí você pega o celular Ai meu Deus Quebrou ele Para brincar com os amigos Ai meu celular quebrou Gente Seu celular está lindo Seu celular está com A tela inteirinha Está tudo novo Por que cargas d'água? Você vai instalar um aplicativo Que simula que ele quebrou O que pode acontecer? Não vou dizer que vai acontecer Porque nada é absoluto Mas o que pode acontecer? Você esbarrar com o celular E quebrou Pronto Não precisa mais do aplicativo Não precisa mais Brincadeiras que tem repercussão No mundo espiritual Agora vamos lá Engrossar de novo Vamos engrossar de novo A menina Quer faltar aula Ou quer sair mais cedo A menina quer sair mais cedo Da escola Ou o rapaz Quer sair mais cedo Da escola Aí ele fala assim Professora Eu preciso sair mais cedo Porque minha mãe morreu Minha mãe morreu Você sabe que tem muita gente Que faz isso, né? Na nossa infância Tinha muita gente Que fazia isso, né? Matava pai Matava mãe Para poder folgar Uma aula Duas aulas Uma semana Minha mãe morreu Olha que legalidade Você está dando Uma palavra de autoridade Ao diabo Como filho Como parente O filho também tem autoridade Sobre os pais Como parente Você diz No mundo espiritual Minha mãe morreu Aquela voz Vai ficar ecoando Vocês precisam entender Que uma palavra errada Ela fica ecoando Até se cumprir Ela pode ficar ecoando No mundo espiritual Por 10 anos 20 anos Até se cumprir A única coisa Que pode tirar Uma palavra errada Do mundo espiritual É o arrependimento E a renúncia Falei sobre palavras Esses dias aqui, né? Então Cuidado com esse negócio De matar os pais Para matar a aula, gente Tem coisa pior Tem coisa pior Quer ver? Justificar falta no trabalho Agora é para adulto Atribuindo doença Aos filhos Ai, patrão Preciso Embora Meu filho Está Meu filho Está tendo um problema Ele cai no chão Fica tremendo lá Preciso voltar amanhã Inclusive Quem nunca Afinal Filho da história Não é o filho Da verdade, né? Mas no mundo espiritual É tudo uma coisa só Opa, patrão Eu não posso ir hoje não Porque A minha filha Está com uma febre De quase 39 graus Eu acho Que ela está com Covid O que vocês acham Que pode acontecer, gente? Fala para mim Será que eu estou viajando? Tem gente viajando Mais do que eu Aí, né? Depois eu vou fazer uma live Sobre os que viajam Mais do que eu Será que eu estou viajando? Faz um pouquinho Pelo menos um pouquinho De sentido O que eu estou falando aqui As pessoas acham Que podem falar O que quiser Do jeito que quiser Envolvendo a vida Do filho Envolvendo a vida Da mãe Envolvendo a vida Da esposa Olha só A irmã está dizendo aqui Eu conheci uma moça Que simulou um aborto Para pagar o atestado No trabalho Para pegar o atestado No trabalho Depois Depois teve dois abortos Espontâneos Na vida real Pronto É isso aí Muito obrigado Pela colaboração Né? Eu tenho Eu tinha um amigo Já sumiu Foi para algum lugar Não sei para onde ele estava Esse amigo Ele Pastor Ele começou a ter Umas dorezinhas de coluna E ele A empresa que ele trabalhava Mandou ele para o INSS E ele ficou De Ficou Tem a palavra De Ficou Ficou liberado Ficou de Aposentadoria Pré-aposentadoria Aí um dia Um ano Um ano ou dois anos depois Ele foi no fisioterapeuta Que tinha que ir Para poder pegar o laudo O fisioterapeuta Falou para ele assim Olha Olha Você está bom Você está bom Você pode voltar a trabalhar Probleminha Já acabou E ele foi Não sei como Mas ele simulou Um documento Dizendo que o problema Agravou E ele levou Uma empresa E conseguiu Ficar Com Aposentadoria Provisória O que acontece É que cinco anos depois Ele pegou Aconteceu um problema Mais grave Ou aquele Agravou Não sei E ele foi Para a cadeira De rodas Foi para a cadeira De rodas Até hoje Está na cadeira De rodas Essas coisas Acontecem Então o probleminha Virou um problemão Era melhor ele estar trabalhando De pé Sem enganar ninguém Tem que ter cuidado Com as brincadeiras Lembra Uma vez eu vi uma pessoa Uma criança Que tinha mania de brincar Que estava se afogando Estou morrendo Estou morrendo Mania de brincar Toda vez Que eu ia visitar Aquela família Aquela criança Ficava brincando Na piscina Que estava se afogando Um dia Eles estavam na praia Sabe o que aconteceu? Se afogou Não morreu Graças a Deus Deus é bom Mas se afogou Então o princípio aqui É sempre o mesmo Só muda A historinha Só muda o contexto Quer ver Uma coisa Que muitas vezes Nós fazemos Dizer que não temos dinheiro Quando temos Vou explicar Uma vez Isso é fato real Uma vez eu estava Fui pregar Em uma igreja Lá em Ribeirão Preto E o pastor Estava andando de carro Comigo E paramos No sinal de trânsito E o pastor Estava dirigindo E um rapaz Bateu na porta Para vender Alguma coisa Camelou de Sinaleiro E o pastor Falou assim Tem dinheiro Não Tem dinheiro Não E foi embora Chegou na rotatória O pastor Voltou Voltou Aí Entrou na rua De novo Eu falei Lá pastor Você está indo Para o mesmo lugar O que que houve? Não O Espírito Santo Me incomodou aqui Eu falei Que não tem dinheiro Mas eu tenho Se você não quer dar dinheiro Só falar Não estou interessado Não querido Mas quando você diz Eu não tenho dinheiro Você está reafirmando Um pacto de pobreza Na sua vida Um pacto de miséria Na sua vida Para ser sincero Evite falar Que está sem dinheiro Até quando está sem dinheiro Seu filho pede Uma coisinha Você fala Eu estou duro Estou sem dinheiro A criança pede Estou duro Estou sem dinheiro Faz isso não Fala assim Querido Assim que eu puder Eu compro Papai vai providenciar Tá? Papai hoje Não está podendo não Mas papai vai providenciar Agora não dá Então você não compromete O assunto Outra coisa Que pode Gerar legalidade Agora eu vou para o outro lado O outro lado O outro lado Pornografia Aperta o cinto aí Aperta o cinto Sabe o que acontece Quando você pratica pornografia? Você está dando legalidade Para o espírito Para o espírito Que opera naquelas pessoas Diz pornografia Diz pornografia homossexual Cuidado Não é que eu gosto De ver a mulher e o homem Namorando Aí aparece um outro homem Aparece outra mulher Pornografia homossexual Cuidado Porque da noite para o dia Você muda o tom de voz Da noite para o dia Você começa a requebrar Você não vai entender Você não vai entender porquê Com todo o respeito Com todo o respeito Só estou dizendo Que é assim que acontece E a outra Por último Para nós finalizarmos Aqui Hoje é uma live Mais sucinta Quentinha Boazinha Simpatias Simpatias Cuidado com esse negócio De simpatia Aquelas coisas Que você aprendeu Com a mãe Que aprendeu com a avó Que aprendeu com a tia Que aprendeu com não sei quem Diz vira o chinelo Para o pai não morrer Quem falou isso? Quem falou isso? Isso são rituais espirituais Divertidos muitas vezes Mas são espirituais Mas não fazem parte Da doutrina da bíblia E todo mover sobrenatural Que não está na bíblia É feitiçaria Todo mover Até dentro da igreja Qualquer mistério Qualquer o que for Se não estiver na bíblia É feitiçaria Movimentos espirituais Longe da palavra Ah, mas Eu boto a bolinha Na testa do neném Para ele parar de soluçar E funciona Mas qual é o princípio Medicinal Que tem por trás disso? Uma bolinha Aqui na testa da criança Faz ele parar de soluçar Esse negócio é muito esquecido Não? É uma simpatia Tem um monte, né? Não vou dar aula de simpatia aqui não Que é um assunto muito bobinho Não gosto Então, gente Cuidado com as legalidades Cuidado Seja feliz Mas Não passe dos limites Aprenda a ter discernimento Muitas vezes Você só vai saber Que uma coisa é legalidade Ouvindo a voz do Espírito Santo Como é que o Espírito Santo fala? Mexendo no teu coração Você olha Não, isso não Isso não Até aqui tudo bem Mas isso aqui não Aqui eu estou passando dos limites Pronto Né? Mães Cuidado Para não 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 Quando uma mãe Ou um pai Libera um adjetivo Para o filho Você está Alterando A identidade Do filho Ah, você é um burro Pronto No mundo espiritual Ele agora também é burro Está anotado Está anotado Ah, idiota A autoridade do pai Da mãe É muito grande Então quando você fala Você deu legalidade Está bom? Gente Estou feliz Estou feliz Mudei a arrumação Aqui do Do escritório E agora a minha mesa De Jerusalém Está aqui atrás Todas as minhas coisinhas Tem um monte de coisa aqui E aqui Minha parede viking Não pode deixar Né? Então Estou animado Aqui no cenário Ficar Algumas coisinhas novas E Amanhã Nós vamos falar Sobre um assunto Muito interessante Nós vamos falar Sobre legalidade No casamento Você sabia Que Vocês Fazem coisas Terríveis Que dão legalidade Muito mais Do que eu falei aqui Muito mais profundo Só que eu só vou falar amanhã Cuidado com as legalidades Ah Deixa eu falar mais uma aqui Olha Eu ia esquecer Vou até anotar Na verdade Eu nem tinha pensado nela Essa é boa Vou botar aqui Perto do carro Aqui Espera aí Essa é boa Aquele assunto do carro Que eu falei Do adesivo Que eu falei Da barca de tiro Tem mais uma Que eu ia esquecer Alguém está buzinando Atrás de você Aí você olha Para trás E grita assim Passa por cima E aí E aí Fica para você meditar Amanhã vamos falar De legalidade No casamento É um assunto Que eu já levei O Brasil todo Quero compartilhar com vocês Tenham uma boa noite Que Deus abençoe vocês Shalom Shalom Tchau 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 Tchau